Olá pessoal que acompanha o canal Tudo Sobre Carros Eu gostaria de trocar uma ideia com o pessoal sobre um assunto chato que eu vi aqui agora na internet Eu vi uma chamada de um programa de televisão que fala sobre carros Citando o tal do precisa maciar o motor E o mais interessante, parece que o apresentador da matéria repete literalmente o que eu falei num vídeo passado Para quem não teve a oportunidade de ver o vídeo, o link está aqui embaixo, pode acessar o link e conferir E depois comparem com a matéria que vai passar amanhã no domingo E eu fiquei chateado com isso, falo, poxa vida, será que esse pessoal não tem capacidade de formular uma matéria por conta própria? Tem que falar justamente do assunto logo depois de eu ter falado E o mais interessante, esse mesmo programa também tem uma parte num jornal Em que, em três matérias que já falaram há um tempo atrás, falaram que o Hyundai Veloster tem 140 cavalos em direção direta E eu num vídeo meu, num outro vídeo meu, vamos colocar o link aqui agora, aqui em cima O link aqui em cima, fala sobre o Veloster Eu falo nesse vídeo que o Veloster aqui não é em direção direta Que no Chile, que no Peru, o carro tem 128 cavalos A 128 HP, né? E vamos converter, praticamente uns 130 cavalos E agora vem saindo a matéria neles, contando a mesma coisa que eu falei no meu vídeo Era só o que faltava O pessoal de uma redação, de um jornal grande Ter que olhar a matéria no YouTube De um mecânico que tem um vlog E repetir o que a gente fala Tudo bem, acontece, o assunto está na mesma época Pode acontecer Agora copiar direitinho o que a gente falou Porque antes de publicar a matéria falando do carro Vocês não procuraram pesquisar como eu fiz Pegar tudo mastigado é fácil Mas é brincadeira, era só o que me faltava Imprensa especializada copiando o vlogzinho do ADG É complicado